o review do o do o que remenda poderá ocorrer na bolsinha 2 o gênero do apocalipse aqui tem falando sobre o chat do site né que eu nem só se dá um se dá 11 e 8 ao dia não quer ver então esse canal tem muito mais que o outro a história né vai começar é eu achei mando mas muito mais mal não tá então equipe em duca a audição 8 né de culto também são 8 eu vou começar lá no passado a torre vai enfrentar o apocalipse né eu acho que o celestial claro né que ele vai destruir a madrida apocalipse que o 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 20 dele para eu amar o encanto mas queria depois mostra que o king né que o loja não é e no outro né na época e como vai contar com essa invasão então vai tá cop Sierra Flores진inho momento a a história casa é tudo ano passado tá então eu tô vai tentar ele vem e vem aqui o que foi muito né não beijo mas foi que é muito ele foi o autor o cabo fez uma coisa bem ruim aqui tá no vazio né é algo que ele vai fazer um fato eles são essa edição aqui ó passa aqui um universo panela não sei se tem um universo tá que é 45 de 45 design king que o capitão america para diferente o a vampira e os gêmeos dos filhos do apocalipse que é o que vai ter uma luta né essa luta tudo mas a interessante que mostra né aqui então agora você vai ver o escudo do capitão a fé o massacre o matado do thor o álcool do magno o corpo de visão como se domina demora em dor do ombro de ferro do cabeça do Nick Fury do Magneto lá o machado do Thor já a edição aqui vai tá com o primeiro os jogadores até uma missão né que eu acho que o espaço com o celestial então é consolares né vai pedir ajuda para eles eu tô falando besteira os jogadores vão tá aqui né o destuto um P.E. Nick Fury então vou dar força né quando vou falar sobre a o X-Man né vamos comentar também o Thor vai comentar aí o Solares e o capitão mega vai tá aqui então ó interessante no Rio de Janeiro o Thor no Rio aí o Thor vai tá enfrentando o Solars vai tá aqui então eles vão tá enfrentando né descobrindo subir mais sobre aí quem é o capitão mega nesse nesse lugar no sudão ele vai ter esses gêmeos do apocalipse tá e aviso no meu nome tá a gente vai ter meio que uma descoberta né não descoberta não tá aqui né como você tá magno vai salvar o capitão aqui é o mortos o do capitão não é o capitão que ele vai salvar não é aqui né vai ter esses carros aqui né que vão ser sonhos do mal coronado né dos senhores eu sempre quero eles vão tá de um cara aqui né até que o gêmeo Thor vão tá sentinela o filho dele até que a banda vai enfrentar e ela vai conversar né com os gêmeos os gêmeos vão convencer a ela e o o imagino vai ser capturado a vampira e o Solars vão conversar né aqui é o Logan aí é o Thor e o cara que eles vão derrotar né e aqui tá o ciclope parece né que eles vão ver vai ser o Ciclope o Homem a Anosinha 2 os X-Men e o equipe do Logan né Tempestade para ver a imagem dos gêmeos né E o Capitão né e o Capitão né e a Vespa vai ver e a banda vai enfrentar para eles para esse time dos prêmios é Bônica 25.08 de Milo Manarra tchau Tchau Tchau